Música Música Tarei um vídeo para falar sobre a SCAF Sim, eu sabia Não sabias, cala-te Sabia mano, eu tenho o Wolfram subscrito O que é que não há a ver? O que é que não há a ver? Mano, eu já conheço o Wolfram desde 2002 para aí. 2003. E aí, nada a nós na escola. Já tinha uns 10 anos. Já me matou. Tô mirado. Calga-te. É a tua esquerda. F*** é só a mesma coisa. Deixas-me sempre morrer. F***. És mesmo f***. É difícil morrer sem clio. É pior. perchadas eu nunca faço o mesmo em 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 8 5 4 5 4 Funcionado de estatua. Funcionado. Há um muro partido, matou-me e avançou. Foi para ti. Eu a tratava para ir para o tanque. Não sei se era esse que recuou, não sei. Vamos. Oh gajo. Fugiu, foi kebab. Para mim foi kebab e foi dar a volta, então tá para aí. Acho que ele foi dar a volta, é provisível. Deve ver que eles têm. Não precisamos, mano. Não precisamos. Já deve ter ido, estou atrás da São Paulo. E aí. E aí. Ah, ele ficou uma muro lá. Oh amigo, estás a progredir, filho da puta. Tu vai para lá outra vez. Destrói o objetivo. Nós temos a bomba. Não sei. Oh mano, está, está bloqueado. Está bloqueado ainda. Tu viste. Tu viste, pato? Eu vi o outro também, mano. Eu vi o outro. Pensava que ia matar este rápido e conseguia matar o outro. O outro vi, não sei. Vi, mano. Estava à frente do kebab. Mas a Vietna não estava, ele estava no tanque. Apareceu mesmo ver o outro. Pensava que já tinha morto isto. Estava à frente. Mano, você está viajando. Não. Estava a tirar o carro da minha testa. Porra. Defenda o objetivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado! Eeeiihhhia porcos... Vamos ver algo no meio da picaña? Eeeiih cara! Essa mira ta low 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 O primeiro que ta low 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 F***ing awesome life Plant Sério mano, avançou para trás do trator, trás do trator É um pouco mais direto É que já foi, durei que salta Ele me viu mano, ele me viu e estive lá acampado o tempo todo Foi 3rd random Deu eeem Deu eeem Eu vou até. Deu eeem Tá falado dessa música Ah mano, tu vai chimpou-me veio Devias levar um dinamite de cornos No meio Manda a nato caixas para lá Passaram-me para lá O ataque Mataram-me e... Foda-se Foi bom baby Eu não fui mano, ele deu-me de challenge, eu passei por ele, não o vi Porque ia atrás desse doa Deve ter ido à volta para a nossa casa E se calhar dá a volta e vai ouvir? Não, tá aí. Foi dar a volta. Foi? É líquido. Se dar a volta só foi o trator. Tava aí deitado, a sério. Aí, pistado. Talvez só fosse pelo outro lado. Está a barulha a ganhar isto, não. Ah, cara, perdido. Então vá, vá apontar. Oh, mano. Bem. Esponja está aí, à esquerda. Ele está à esquerda. A tua esquerda foi tanque. Eu vi. O que é que se for fazer? O que é que se for fazer em relação a isto? Nada. Eu não tenho visto. Eu vi-o. Ele está lá alto, eu vi. Ele faz mesmo. Tem que wheeler. Não tenho nenhum ponto아니ê. Ferou, ele te há, aí dá para ferar? Aí dá para ferar? Para não fer river nas rodas. Fire, gente, Polícia, eu quero que ele dá para ferand socially. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 No canal, se inscreva no canal. Se inscreva 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 no canal, se inscreva no canal. Passamos para lá, passamos para lá Eu estou aqui Boa, o outro não sei, não mais Manda a frente E aí, que chegou outra vez Só lhe deixe um bird, como é que ele mataste? Assim Ei Ei, que chumbo E a segunda vez que eu vou um rato assim, é acabar aquilo que eu amo Ainda por cima a última ronda E até vou pôr no YouTube isso E ganha a boca